O que é isso? Eu te pego, você sabe, é com vontade, 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 com vontade. Ela me ligou direto, tá sempre me procurando, pergunta sempre para as amigas, se alguém me viu passando. Tá sempre, tá sempre em cima, coladinha no meu pé, tá rolando a tia boa, tu que ela é minha mulher. Tem o culpa que eu faço gostoso? É o diguinho que elas querem, é o diguinho que elas querem. Quando eu te pego, você sabe, é com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade. Com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade, com vontade. Quando eu te pego Você sabe, você sabe, você sabe Eu te pego Eu te pego Eu te pego Você sabe, com vontade, com vontade Ela me ligou direto Tá sempre me procurando Pergunta sempre, faz amigo Se alguém me viu passando Tá sempre em cima, coladinha no meu pé Tá rolando a tua boato Que ela é minha mulher Tem o culpa que eu faço gostoso? É o diguinho que elas querem Quando eu te pego Você sabe, é com vontade Com vontade, com vontade Acesse PancadãoHits.com Nós temos a fórmula do sucesso Do sucesso Acesse PancadãoHits